Bom, deixa eu ir. A Nanda precisa do meu ombro, amigo. Faz parte do teu show, não é? É! O nosso show. E você? Já falou com o marido? Quando vai ligar pra ele? Você precisa me passar os telefones dele. Isso é fácil. Assim que eu chegar no hotel, eu pego com a Nanda. Mas hoje não. Não é um bom dia. Ele deve estar naquela fase de... Dane-se ela. Não tem nada a ver com isso. E se ferre sozinha, ela acabou de confessar agora. Não. Com certeza. Amanhã. Amanhã cai a ficha. Nós temos que dar tempo pra ele perceber que um escândalo desse porte vai ser mais penoso pra ele do que pra ela. Especialista em maridos é você? Você tem certeza que não quer tomar um chá com torradas? Absoluta. Ivone? Eu sabia que você vinha pra cá, Nanda. Eu tinha certeza que você via pra cá. Pois? Desculei o endereço dele lá na livraria e vinha. Mas não adianta, viu? O canalha diz que não volta atrás. Diz que não volta. Não há hipótese. Vambora. Não adianta mais insistir com ele. Não vale a pena. Não vale a pena se humilhar, gente. Espera. 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 A gente não tem mais nenhuma argumentação aqui, a não ser chamar a polícia. Ah, ótimo. Uma ótima ideia. Se o projeto for acabar com a vida dela e do marido de uma vez por todas. Ótima ideia. Porque esse vídeo vai estar na internet, correndo o mundo, em dois minutos. Vai passar a vida pagando advogados pra tirar de uma página ou de outra. Pensando bem, talvez seja mais barato pagar aquilo que eu tô pedindo. É isso que você acha? Você não concorda? Vambora, Nanda. Não adianta mais nada. A gente não tem mais nada que fazer aqui. Vambora. Tem sim. Luz, os DVDs. Os DVDs que você gravou. Eu quero todos eles. Aqui. Agora. Não faça isso, Nanda. Se afasta, Sifoni. Se afasta. Ei, calma, hein. A gente pode conversar com calma. As gravações que você fez, eu quero todas elas. Todas elas. Aqui. Você disse que tinha outra em algum lugar? Liga pra pessoa. Manda ela trazer aqui. Agora. Nanda, não se precipita. Você tá se precipitando. Liga. Eu não tenho mais nada a perder. Mais nada. Liga. Eu vou ligar. Liga. Eu vou ligar. Eu vou ligar. Eu vou ligar. Calma, calma. Não precisa ficar apontando esse revoltamento. Eu vou ligar. Calma. 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 Oi. Sou eu. Traz a fita que eu pedi pra você guardar Traz aqui, agora É Não, não, é agora, é urgente No viva voz Tá No viva voz, põe no viva voz Desligou Liga de novo Liga Eu quero escutar Liga Liga Escuta, você não vai fazer nada, não é? Tá vendo aí tua amiga Prestes a cometer uma loucura e E não se mexe O que você quer? Você quer que ela vá presa, que saia da descortada? Não ficaria muito tempo Aqui no Brasil Onde a pena máxima é de 30 anos Ela cumpriria, vamos dizer Cinco ou seis anos Se muito, se ela é especial, muita mordomia Talvez seja melhor do que passar o resto da vida Pagando advogados Você é louca, é? Que espécie de gente você é? Aquilo ali é um revólver E se essas gravações não chegarem na minha mão Agora Eu não vou pensar duas vezes Eu atiro, Eric Eu atiro Você não vai ficar de mal comigo, vai É claro que a Nanda não ia atirar em você Você não percebeu? A Nanda é incapaz de fazer mal a um mosquito Não ia atirar Mas atirou Não, ela não atirou A arma disparou, foi isso Tá, tá bom Vai, vai Eu não quero mais conversar sobre isso Ótimo Vamos virar essa página Pronto Passou Eu preciso ir Tenho que localizar a Nanda e pegar os telefones do marido Fica bem Te ligo, avisando Se culpada Parei É o nosso É o nosso bom Mãe Você vai estar lá quando ele nascer, não vai? Você e a Leiga Claro que eu vou, meu amor Faz nem que a ver que me despacharam no bagageiro, amor Claro que eu vou Fica bem, tá? E me desculpa Porque eu atrapalhei o seu namoro Filha Mãe Eu só queria Entender Camila Filha, pelo amor de Deus Não vamos mais debater essa história Tá bom, mas me ouve Me ouve Só quero que você seja feliz, mãe Tá Só quero que você seja feliz E eu preciso que você saiba disso Tá bom Tudo que eu fiz de ser contra o seu namoro com o Darío Foi por medo, mãe Medo Medo por você Medo De perder você Tá Eu sei Eu sei, filha Acho que eu tenho que eu sou só mãe Porque eu sei Eu sei Eu sei O Maldi chegou a pensar que o pior tivesse acontecido ao Gopal por ele ter desaparecido Ele nunca deixou de escrever, de mandar dinheiro, de cobrar informações, notícias de Lalit quando ele estava em Dubai Pare E agora ele desaparece no ar, feito fumaça Eu queria ter visto o Gopal Pare, o Gopal não está todo dia no hotel Eu ia puxar os bigodes dele pelo que ele está fazendo Durga passar Pare Vejo o Gopal Exato Baguando que ele é, Camila O avião não vai esperar por nós Precisamos ir Sogra Sogra Ai Rapsi It's no good unless he loves you Oh Muito bem do meus queridos, hein? Tchau All the way Happy to be near you When you need someone to cheer you All the way Tallers Than the tallest tree Por favor, saiba e me leve Baldi Como... Ah 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 Paparani e baguantelia O que o mal está fazendo? Ah Você não vai? Está dito? Não vai É uma questão de roupês, não é? Eu não vou Deixaram meu marido viajar sozinho com Deus E essa... Essa Sônia Não se meta, não se meta Não se meta Meu sogro O meu marido não vai, está dito Tique Ai, eu vou passar aí Baguantelia Baguantelia, por favor Me leve com o senhor, por favor Eu estou lhe pedindo Sarribe, Manu Manu nem sabe se vai para o Brasil Baguantelia, Deva Manu falou que vai para o Brasil Por causa de suas rupias sacrificadas Mas Manu não sabe se vai gastar mais rupias Atrás daquele marajá falsificado Deva, Deva Seu baldiz sabe disso? Que você quer ir ao Brasil? Se for com o Sarribe, Manu Eu sei que ele vai deixar E se Deva encontra o marajá Quem sabe também não traz de volta as rupias do pai dela Tique O baldiz de Deva perdeu muitas caixas registradoras com esse dote E Manu, Manu não perdeu, Manu perdeu muitas rupias E Manu nem pai da noiva era checa Marri Marri Marri, chalo Tchalo, Deva Venha Vamos tomar um chai Venha, Deva Venha, Sônia Marri Tchalo Marri, Paguantelia Antes a gente sabia quem as pessoas eram Hoje em dia se falsifica tudo Até o marajá Marri Fica, Cuti Fica, Cuti E Manu acreditou, hein Manu acreditou Coutinho! Coutinho deixou Manu acreditar. Agora Coutinho é culpada? Quem foi que falou para Manu que o casamento de Deva ia ser um casamento abençoado pelos deuses? Foi Coutinho! Quem foi que falou que nós devíamos abrir nossas portas? Que devíamos oferecer nossa casa para o encontro das famílias? Foi Coutinho! Coutinho é culpada! Coutinho não disse para marido emprestar as roupias! Eu falei de tudo, Maia. De tudo o quê? Do seu namoro com o Dalit. E que ele é o pai do filho que todos pensam que é de Rajananda. Me desculpe, Maia. Me desculpe falar assim, mas eu preciso ser clara com você para que você possa compreender porque eu quis esse encontro. Sei que... Eu tenho medo. Medo que minha filha se case com o Baron. E que depois... Aconteça alguma coisa que... Alguma coisa que o quê, senhora? O que eu quero saber é... O seu marido sabe... Ele sabe que essa criança não é filha dele. Não. Não. Era o que eu temia. E se algum dia ele vier a saber? Não se pode esconder tão completamente coisa nenhuma nesse mundo. Assim como esse fato chegou aos meus ouvidos, pode chegar aos ouvidos dele. Hum... De quê? E o que ele faria? O que você supõe que ele faria? Eu acho que ele me atiraria nos gatos de Varanadi. Eu tenho certeza que sim. E isso envolveria Bahuan? Bahuan ampararia você nessas circunstâncias? Eu acho que sim. E Chivani? Como ficaria Chivani? Nós não vivemos mais nos tempos dos Marajás quando eles tinham quantas esposas quisessem? Eu não quero isso pra minha filha. Chivani está... Muito apaixonada. Não consegue enxergar essas coisas. Mas eu enxergo. Você se comunica com ele? Você conversa com ele sobre a criança? Às vezes... Até que... Imagine isso. Ari... Eu vou lhe dar o meu cartão. Aqui você tem... O meu telefone. Todos os meus endereços. Você pode me ligar quando quiser. Chivani. Eu acho que nós precisamos conversar de novo. Tchau. 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 Olha aí, você tá chorando. Cara, por que ele chora? Aqui tem ciúme. Não gosta de me ver roubar a mãe dele. Mari, Mari, meu pequeno. Mari. Tchau, 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 tchau. Pronto. 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 Deco, deco. Seu Baldi está aqui. Seu Baldi está aqui. Eu não falei. Eu não falei que ele é isso. É ciúme. Eu tenho ciúme, Mamadi. Mamadi é tão linda e é só a minha. Por que chora? Por que chora, meu Krishna? Por que está chorando? Por que está chorando? O que está acontecendo? Oh... Como foi? Ah, ela descobriu tudo. de alguma coisa surreal, Duga. Não fale mais nada. Preciso pensar. Oi. Recebeu o recado que eu ia chegar tarde? Fiquei preocupado com você, Silvia. Você não estava em lugar nenhum. Onde é que você andava? Ah, eu fui dar uma volta por aí, esfriar minha cabeça, que essa história da Júlia já está me deixando a ponta de fazer uma loucura. A Júlia saiu de casa, Silvia. Como assim saiu de casa? Saiu. A gente teve uma discussão e ela saiu. Murilo, você mandou a Júlia embora? É isso? Não, não mandei a Júlia embora, Silvia. Eu só mostrei para ela que a porta da rua está aberta, só isso. Como é que é? Foi embora para onde, Murilo? Não sei, Silvia. Ela não falou. Silvia, olha só. Ah, Murilo, será que você não entende, Murilo? Será que você não entende? É minha filha. Não dá para entender? Ela não tem idade de sair por aí assim, sozinha. Como assim? Silvia, ela já vivia por aí, sozinha. Não é? Você sabe disso. Por que você não me esperou, Murilo? Por que você não me esperou que eu contornava essa situação? Não, você não tem nenhum controle mais sobre essa menina, nenhum domínio mais sobre ela, Silvia. Não tem. Você está aí desesperada, fica imaginando as situações que ela pode se meter. Agora vai ser bem pior, né? Eu não acho que vai ser pior. É claro que vai. Pelo menos ela estava aqui, eu estava sabendo o que estava acontecendo. Agora nem isso, né? Não, mas você está sabendo o que você está sabendo? A mesma coisa que você sabia antes. Não é? Que ela está com aquele imaginalzinho. É isso que você está sabendo. E o medo que você está sentindo é o mesmo medo que você sentia antes, que ela passe a roubar com essa turma. Murilo, para, tá? Para, por favor. Ué, mas não é disso que você tem medo? Por que você não pode ouvir isso de mim, então? Eu durmo só hoje na sua casa, tá? Ah, amanhã eu vejo, amanhã eu me viro. Falou. Vai ser por pouco tempo também. Quando sair esse dinheiro do sequestro, eu arranjo minha vida toda. Você não acha que vai dar muito na cara você chegar esponjando o dinheiro? O dinheiro é meu. Ah, eu sempre tive dinheiro. Vai dar na vista eu ficar andando assim, do jeito que eu estou andando, ficar vivendo sem nada. Bom ver o que o Beca acha disso. Eu sei o que eu faço. Meu filho, vai, vai, vai pra cima, vai dormir, vai. Já tá tarde. Toma o seu remédio, Tarso. Eu não quero remédio. Toma remédio. Eu não quero. Eu só quero sair. Só isso, vai. Sair pra onde? Nessa hora, meu filho. Rua, tô desfocado aqui, mãe. Tô muito desfocado aqui, muito. Chama o médico. Não chama, não. Eu não quero o médico. Não, eu vou chamar sim. Tá sim. Eu quero ir pra rua. Eu quero ir pra rua. Não, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Se acontecer alguma coisa com ele, a culpa é tua. Nós não temos o controle de tudo, Melissa. Se acontecer alguma coisa com meu filho, eu não vou te perdoar nunca. Você quer o quê? O que você quer? Quer manter o seu filho aqui dentro de casa, trancar fiado, como se estivesse dentro de uma jaula, quebrando o quarto, quebrando o cúcio, quebrando a sala, quebrando a casa inteira? É isso que você quer? Você quer que ele fique bom? Você quer que isso seja um pesadelo? Que a gente acorde, que ele acorde? Isso não é um pesadelo, Melissa. Nós não vamos acordar. Isso do Tarso sempre foi pra você. Um boneco, um troféu. Você nunca olhou pra pessoa dele de verdade, Melissa? Você nunca enxergou o Tarso de verdade? Cala essa sua boca! Então como é que ele tá aí? Esquizofênico? E você faz conta que não vê! Cala essa sua boca! Esquizofênico, Melissa! Esquizofênico! Cala a boca! Dona Melissa? O que é, Xena? Quer que eu vá com a senhora? Não. Eu tenho que ir sozinha. Mas eu vou, Dona Melissa, sem providão. Já disse que não, Sheila! Você não entendeu? Sof, 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 sof! Tem que ir só! Pronto! Alô? Não, não chegou ainda. Tá. Vou pra Tônia, senhora. Ah, me deixa, Manila, tá? Me deixa. Eu sei de tudo, mãe. Sabe? Sabe o quê? Mirage. Não é filho de Raj. Surya. É filho do Dalit. Kali. Kali! É filho do Dalit, Maia. Tchau, caralho! Tchau, caralho! Não fale mais, Surya. Kali! Boca! Fulha de uma vez toda, Surya! Sabe, Maia! Surya! Tchau, Surya! 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 Mamãe, era tudo mentira. Era mentira, como da primeira vez você não está esperando ninguém. Não está esperando filho nenhum. Quem é você para chamar alguém de falsa? Diga, Maia. Você enganou o rajo. Você enganou a família toda. Ia enganar o resto da vida se eu não descobrisse. Tira. Mentira, tudo que você diz é mentira. Você está tentando jogar uma pedrinha no meu caminho para ver se eu tropeço de uma vez. Não é surada, mas... É mentira. Baixa. Mói de ódio de mim desde que eu botei os pés nessa casa. Mói de inveja porque eu tive filho homem e você não deve. Um dalizinho. Eu tenho inveja de você porque você tem um dalizinho como filho. Prove. Prove o que você está dizendo. Porque eu posso provar que essa barriga é falsa. Espere, Maia. Espere, Raja, conversar com o pai e com a mãe de Chivane, porque eles sabem de tudo. Acabei de dividir o encontro com a mãe de Chivane. Mentira. É mentira. Pergunte você a ela. Se a avó, aqui está o cartão. Ligue para ela. Ligue, Maia. Pergunte. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Espere, meu sogro, descobrir que o neto que ele tanto ama não é um comerciante. É um dalit. Espere para ver o que ele faz com você. Espere para ver se seu pai te aceita de volta em casa. Espere você. Espere, meu sogro e o seu marido saberem que essa barriga te me tira. que você está rindo de todos eles. Yanfar. Yanfar. O meu. O meu. O meu. O meu. O meu. O meu. O que é isso? O que é que está acontecendo? O que é isso? Desculpa, o que é gritaria? Indira, o que gritaria é essa? O meu. Está se ligando de novo, como dois búfalos. O que é isso? Raja, anda. Vocês não conseguem controlar suas esposas? Que espécie de marido são vocês? O que é isso? Arebaba. O que é isso? Uma falsa. Báclula. É fechosa. Arebaba. Não merece, não merece a proteção de nenhum dos termos. Arebaba. Chucarou as duas. O que é que está acontecendo aqui? Vocês querem ser devolvidas? As duas? Se vocês duas querem ser tratadas como búfalos, vão ser tratadas como búfalos. O que está acontecendo aqui? Você está bem? De quê? O que ela te fez, Súria? Sogra. Mas desculpe, foi... Foi um rompante de nós duas. Arebaba. Vocês não vão trazer essa energia de guerra para dentro da nossa casa. Está tudo bem, amante. É bom que esteja mesmo. Para o bem das duas, hein? Tique. Tia Lu, venha. Marido, me deixa aqui. Eu vou levantar agora. Você está sentindo alguma coisa? Diga, Súria. Não esconda nada de mim. Não. É o bebê. Ele está agitado, é isso? Tique. Ele vai se acalmar. Só me... Me deixe solinho um pouco. Tchau, Lu. Vamos deixar a Súria sozinha. O que vocês discutiram, Súria? Ela não gosta de mim, Marido. Não acredite em nada do que ela disser contra mim. Ela não quer que nosso filho nasça. Mas ele vai nascer, Súria. Ela não pode mudar isso. Ele vai nascer. Súria. Sim? Eu quero falar com você. Vale. O que é que você quer, Maia? Súria. Por favor, não me entregue isso, Súria. Eu estou perdida. Se você me entregar, você não vai ganhar muito com isso. Diga. Eu sei... que depois que essa criança nascer... essa criança que você vai buscar não sei onde... depois que ela nascer, você não vai mais precisar do meu silêncio. Ninguém mais vai acreditar em nada do que eu diga contra você. Eu sei disso. É bom que você saiba. Súria. Por que você me odeia tanto? Por que você tem tanta raiva de mim? Desde que eu coloquei os pés nessa casa... você faz de tudo para me atingir. Você faz de tudo o que está ao seu alcance para colocar os meus sogros e o meu marido contra mim. Tia, Tia contra mim. Dati contra mim. O que foi que eu fiz a você? Diga, eu não fiz nada. Não toque, Maia. Você está poluída. Você poluiu essa casa toda. Súria. Enganou todo mundo. Mara e Baba, você também está enganando. Você não é melhor do que eu. Mara e Mãe, eu estou me defendendo. Defendendo de quê? De mim? Antes de você chegar, meus sogros esperavam que nascesse de mim o filho homem. Mesmo que ele demorasse a chegar, eu ia ser a Nora que ia trazer para eles o filho homem. O filho homem que... ia abrir as portas do sol para seu avô. Ia acender o fogo quando seu pai morresse. Sunit. E você chegou. Você teve o filho homem que eu não tive. Sunit. Sunit. E aí, como, mãe? Veja como me tratam nessa casa. Eu sou uma criada. Não sou mais uma Maharani. Só me chamam para servir o Chai, para atender aos caprichos de Dadi e de Chacha. Você é uma Maharani. Uma Maharani falsa. Uma enganadora. Você vai ter o filho homem. Essa criança vai nascer. Ora, eu aguentei você, a esposa do filho mais velho. Ele vai ter todas as regalias, muito mais regalias do que eu, viu? Você quer, mãe? Eu vou ter o filho homem. Eu vou reconquistar o meu lugar nessa casa que você roubou. Sueli. Sueli, eu não tenho culpa. Seus tempos não me deram esse filho homem. Que culpa eu tenho? Ora, eu aguentei. Pense. Você sabe o que vai acontecer comigo se todos te descobrirem. Você sabe o que vai acontecer com o meu filho. Vou jogar a mim e essa criança nos gás de Varanã. Ora, eu aguentei. O meu pai não vai mais abrir as portas de casa para eu voltar. Se quer, eu sei. Por favor, pense na minha família. Pense um pouco neles, no meu pai, na minha mãe, meu irmão. Os filhos que o Comão ainda nem teve, eles não vão poder se casar. Nunca mais. o mercado inteiro vai apontar a minha família. Os vizinhos de uma vez e de nós, Sueli. Meu pai, meu baldinho. Meu baldinho vai andar com os olhos arrastando no chão de tanta vergonha. Por que você não pensou? Você não pensou neles. Eu estava apaixonada, Sueli. Você sabe o que é isso? Ele era um Dalit. Eu não sabia que ele era um Dalit. Ele era filho de Shankar. Ele tinha voltado dos Estados Unidos, formado. Cheio de instruções, cheio de provas. Todos sabem que Shankar que era um Dalit. Eu não sabia. Ninguém. Não sabia. Mas deve ter descoberto logo em seguida. Ai, meu aguardi. Mãe, não minta mais. Quando eu descobri, já era tarde demais, Sueli. Eu estava muito apaixonada. Eu não conseguia mais dizer não. Conseguia mais voltar atrás. Mioli, por que não fugiu com ele, então? Por que se casou com a Ági? Ele voltou para os Estados Unidos, Sueli. Por isso eu me casei. Eu também tentei me salvar. Como você está fazendo agora. De quem? Eu tentei me salvar. Por isso eu me casei. Mas eu construí um amor com meu marido, Sueli. Eu amo meu marido de verdade. Alma. Pula o canejo, Sueli. Não duvido disso.